A CIDADE NO BRASIL Meu peito até parece sabe o que Tauba, de tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais... Eu achei que eu estava devendo uma homenagem ao Adonina Barbola. É um compositor que eu sempre cantei, com quem eu tenho bastante intimidade com a obra dele. E achei bacana fazer no Rio, fazer com o meu parceiro Afonso Machado, que é um arranjador que eu gosto muito. Achei legal chamar o Martinho para dar a visão dele de Saudosa Maloca. Achei legal chamar o Chico para cantar o Bom Dia Tristeza, já que ele é parceiro de Vinícius também. Achei bacana fazer o Trem das Onze Instrumental com o arranjo do Thiago Machado. E o Galo Preto é um conjunto que eu admiro, que eu canto, que eu toco, que eu conheço há muito tempo. E achei legal cantar com a minha filha, porque ela conheceu a Donirã, a Donirã gostava muito dela, mostrava os brinquedos que ele fazia para ela. Então eu procurei cantar com naturalidade as músicas que eu sempre cantei e chamar os convidados para os convidados darem a visão deles. Quer dizer, o Martinho cantando o Saudosa Maloca, a capela com o pandeiro, é uma coisa, é uma novidade. É uma maneira diferente de cantar o Saudosa Maloca. Eu acho que esse disco, sem pretensão nenhuma, talvez tenha universalizado mais a obra do Donirã Bambu. Eu me lembro muito bem Era a vespa de Natal Cheguei em casa e encontrei Minha nega zangada A criançada chorando Mesa vazia não tinha nada Saí, fui comprar bala mistura Comprei também um pãozinho de mel E cumprindo a minha jura Me fantasiei de Papai Noel Chamei minha nega de lado Eu vou subir no telhado Descer pela chaminé Enquanto isso você Arranja a criançada E ensaia o Dingobel Ai meu Deus, que sacrifício O orifício da chaminé Era pequeno Pra me tirar de lá Foi preciso chamar Os Bombeiros E a gente tinha muito assunto Eu achava muita graça nele E ele achava muita graça em mim Eu apresentei o Donirã A Clementina Aqui no Rio de Janeiro Quando nós viemos gravar O nosso samba No disco da Clementina Eles fizeram muitos shows juntos E eu dei canja Em vários shows Fiz show com o Donirã Fiz música com o Donirã Mas principalmente Andei muito com ele Ali por São Paulo Dei muita risada Nunca vi um cara tão popular Na minha vida Andar com o Donirã Na rua era uma festa Só assistir o Donirã No palco Era uma verdadeira aula De como você Ter o público na mão Eu tenho certeza Que é um trabalho Muito digno E tenho certeza Que o Donirã Ia ficar bastante satisfeito Eu fiquei muito feliz De ter feito Domingo nós fomos Num samba no bexiga Na rua major Na casa do Nicola Na mesa no chocloco Saiu uma baita De uma briga Era só pizza Que avoava Junto com as bracholas Nós era estranho No lugar E não quisemos Cimento Não fomos lá Pra brigar Nós fomos lá Pra comer Pode crer Na hora graça Enfiemos debaixo da mesa Fiquemos ali de beleza Vendo o Nicola brigar Dali a pouco Escutei uma patrulha Chegar E o sargento Oliveira Falar Não tem importância Vou chamar Do as ambulâncias Não tem importância Vou chamar do as ambulâncias Oi pessoal A situação aqui está cínica Os mais pior Vai pras clínicas Lanços Viva Que bobe Que bobe Que bobe Climber Director